Oração da noite de Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Vós que sois minha Mãe e minha Rainha, Padroeira desse nosso povo brasileiro, Mãe, agradeço pelo dia que tive hoje e pela oportunidade que tenho de poder descansar. Te ofereço, Mãe, tudo o que fiz durante este dia, o meu caminhar em mais esta parte da minha história, as minhas conquistas, os aprendizados e os ensinamentos. Obrigado por ter estado comigo nos caminhos que trilhei, pois a Senhora faz sempre morada em meu coração. Obrigado pelos Teus anjos que foram meus companheiros de jornada neste dia. Por Vossa intercessão, recebi todas as graças que Deus destinou para mim ao longo do dia de hoje. Agora, na hora do meu repousar, quero entregar nesta oração todo o meu cansaço, todo o meu desânimo, a minha indisposição, as minhas enfermidades, as minhas limitações, para que amanhã, quando acorde, possa estar com as minhas energias renovadas e preparado para mais um dia na graça de Deus e protegido sob o Teu manto, Minha Senhora. Nossa Senhora Aparecida, cheia de poder e de bondade, nunca se ouviu dizer que alguém tendo recorrido a vós, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa especial proteção, fosse por vós abandonado. Animado por esta confiança, a vós recorro, tendo a Senhora como minha protetora, consolação e guia. Nossa Senhora Aparecida, me livra de tudo aquilo que possa ofender a Senhora e ao vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, dê proteção a mim, aos meus filhos e à minha família. Nos proteja das doenças, da fome, do assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Livrai-nos das tentações do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e desfrutar da eterna glória. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, nos dê um bom descanso, uma boa noite. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto